Estúdio junto com ela. Gente, que delícia! Tudo bem? Ó! Nós dois juntos aqui. Você de casa continua com mais estilo. Não, mas agora não. Porque eu queria dancinha. Todo dia eu quero dancinha sua nesse programa e eu não tenho. Agora hoje não tem dança. Não vai, Sônia Praça. Quero ver. Vou rebentar com a Angélica aqui. Eu ensinei o Rodrigo Fara a dançar. Sim. Que música vai soltar aí? Solta um funk aí, então, pra nós começarmos o programa aqui ao vivo. Cadê? Não, vai ser funk. Agora eu quero funk. Vai, olha só. Essa? Essa! Essa! Eu quero uma bonequinha minha também, uma musiquinha pra mim. A bonequinha sua vai ser linda, tá? A loirinha, a cota da linda, assim, bacana, passando 30 dias, né? Deixa eu ir embora que eu preciso almoçar. Vai embora, querido. Tchau. Tchau, Polozzi. Obrigada. Bom programa pra vocês. Valeu, gente! E pra você que está aí ligadinho, eu já vou falar pra vocês que o programa hoje está lindo ao vivo. Boa tarde pra vocês. Hoje é um programa especial, nós estamos ao vivo. Olha que emoção. Tô tão feliz. Por que o programa está ao vivo hoje? Porque nós vamos conversar com o Polozzi. Deixa eu sentar pra contar pra vocês. Gente, hoje é a estreia do programa. Vida Plena, às 6 da tarde, aqui na tela da Rede Mais, hein? Polozzi, que é fundador e master coach da empresa Polozzi. Tem mais de 5 formações profissionais em coaching. Pensa! Ele teve a oportunidade de estudar com os melhores mestres do desenvolvimento humano do mundo. Com toda essa bagagem, né, gente? O Polozzi arrasta aí multidões. Ele já treinou mais de 15 mil pessoas. E pra entender toda essa história, como é que começou tudo isso, e também pra falar da superestreia do programa Vida Plena, É um prazer receber aqui, Polozzi, no Mais Estilo. Tô chique, hein, Polozzi? Oi, Angélica. É um prazer imenso participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Muito feliz. A gente também está muito feliz de estar, de você estar aqui. E além dele, também vai participar com a gente nesse primeiro bloco. Olha que coisa mais linda, gente. Que coisa mais pombinha esses dois. Olha, Andressa, que é a primeira dama, a esposa de Polozzi, e que tem um papel fundamental em toda essa história. Não tem, Andressa? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Prazer imenso. Mas tem ou não tem? O papel fundamental nessa história? Sempre. Tá vendo? As mulheres, elas têm esse poder. Não tem, Polozzi? Com certeza. Eu sempre falo nos meus seminários, quando eu termino, que se não fosse ela do meu lado, eu não estaria onde eu estou, nós não estaríamos onde a gente está, a empresa, porque é ela que me apoiou. Lá no início do nosso relacionamento, é ela que me sustentava até, porque eu tentava jogar futebol, não conseguia. E ela sempre me apoiando nos meus sonhos. E quando eu vim pro coaching, ela falou também, olha, eu acredito em você, vai, continua. Então, ela é fundamental na minha vida. Uau, hein? Gosto muito disso. Bom, gente, e primeiro pro pessoal de casa poder conhecer essa trajetória, né? Eu queria que você falasse como é que você começou a atuar como coach, né? E teve a participação da Andressa nessa história. Quando eu estava com 28 anos, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, fazia tecnologia pra celular, e eu estava numa fase muito difícil na minha vida. Eu estava 30 quilos acima do que eu estou hoje, bastante obeso, depressivo, eu já não tinha sonhos e esperança mais. Nosso casamento, assim, destruído, a gente só estava junto por causa do nosso filho. Naquela época, eu estava com dois, três aninhos. Eu não, financeiramente quebrado, assim, eu não conseguia, eu só não tinha dívida, porque eu sempre fiz questão de pagar as contas em dia, mas não conseguia trocar de carro, não conseguia, a gente conseguia viajar, não conseguia fazer... Estagnado, né? É, e não crescia profissionalmente, nada acontecia. Aí foi quando eu comecei a perceber uma pessoa nessa empresa que eu trabalhava, ela começou a ter mudanças, falar de forma diferente, e eu estava sofrendo demais nessa fase da minha vida, e eu comecei a ver que ela estava diferente e comecei a ir atrás, a entender, mas por que você mudou dessa forma? E aí ele falou, olha, começou a falar de coaching, inteligência emocional, eu me interessei, comecei a ler alguns livros, ir atrás disso, participei de treinamentos, e um treinamento de um final de semana como esse que eu faço, deu um estralo, mudou as minhas crenças, mudou a minha mentalidade, e a partir dali eu me tornei outra pessoa, e eu era uma pessoa muito ranzinza, negativa, pessimista, eu ia trabalhar algum projeto, eu falava assim, não vai dar certo, isso não vai funcionar, e ninguém já me suportava. E eu cheguei totalmente diferente na empresa, positiva, abraçando todo mundo, aí falava de projeto, beleza, vamos lá que vai dar certo, comecei a emagrecer, em um ano eu perdi 20 quilos, o nosso relacionamento mudou de uma forma que a gente nem achava que era possível, então o nosso relacionamento ficou melhor do que na fase de namoro, tanto no carinho, no elogio, na cumplicidade, quanto no sexo também, melhorando todas as áreas da vida, eu me tornei um pai muito melhor, foram tantas mudanças na minha vida, que eu comecei a me perguntar assim, como é que eu faço para levar isso para as outras pessoas? Eu comecei a entender que eu precisava ajudar primeiro a minha família, eu queria ajudar a minha família, eu queria ajudar na igreja que eu frequentava, eu não tinha na minha cabeça que eu ia fazer isso. Aí fui fazer formações em coaching, e eu coloquei o foco totalmente nisso, totalmente, eu quero isso para a minha vida, e na empresa eu perdi o foco, eu já não estava gostando mais do que fazia ali, e aí eu fui demitido da empresa, porque eu tinha perdido o foco, aí eu falei, olha, é isso que eu quero para a minha vida, e eu fiquei feliz, apesar do medo, quando eu fui demitido, eu fiquei com medo, eu falei, poxa, será que eu vou conseguir pagar o aluguel, será que eu vou conseguir dar comida para os meus filhos? Mas eu falei, nossa, essa é a oportunidade que eu tenho de viver do meu sonho, ajudando as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Aí eu comecei a fazer coaching individual de graça, para a família inteira, para todo mundo bater de porta em porta em empresa, ouvir muito não, muito não, ter muita resiliência, porque é muito difícil, foi muito difícil no início. E aí fui conseguindo um cliente, outro, eu falei assim, poxa, eu preciso ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, vou dar palestra. Aí eu comecei a dar palestra para 5, 10, 15 pessoas, qualquer pessoa que me dava a oportunidade de falar, se fossem 3 pessoas, eu falava para essas 3 pessoas. Aí dessa palestra eu chamava elas para o meu seminário de inteligência emocional. E isso foi aumentando, as pessoas começaram a me indicar umas para as outras, minhas palestras começaram a aumentar, 50, 100, 200 pessoas. Aí eu fui para os Estados Unidos fazer curso com os melhores do mundo nisso. E aí a palestra começou a crescer, a gente começou a fazer as maiores palestras de inteligência emocional do Brasil. E aí a gente foi aumentando o nosso seminário, mil pessoas, duas mil pessoas, até que a gente chegou no maior seminário de inteligência emocional do mundo, com 4.609 pessoas. Puxa vida! Você não imaginava que isso tudo fosse acontecer, né? Não, a princípio eu tinha um sonho de ajudar a minha família, só que eu fui aplicando o que eu ensino. Eu não tinha sucesso profissional ainda, mas eu acreditava muito no que eu fazia. Minha vida foi mudando. Poxa, emagreci, restaurei meu relacionamento, eu não conseguia falar em público, eu comecei a falar em público. Eu, de negativo, fui para uma pessoa positiva, realizadora. Foram muitas mudanças. Aí eu comecei a ensinar as pessoas essas mudanças que eu tive. Como é que eu fiz para mudar isso na minha vida? Todo o conhecimento que eu fui adquirindo através de livros, cursos, treinamentos, na minha própria experiência, eu comecei a ensinar as outras pessoas. E aí foi crescendo, uma indicando para as outras, porque precisa muito, né? As pessoas estão carentes dessa... Elas não crescem, não conseguem evoluir. Às vezes estão perdidas, né? Não sabem como fazer. Não sabem, não tem ideia. André, se você tinha ideia de que isso tudo fosse acontecer dessa forma, quando você viu seu marido desempregado, né? Meu Deus, e agora? Ele vai entrar por um caminho que não era a área dele? E aí? Medo eu não tive. Eu tinha certeza que a gente tinha desafios a enfrentar. E aí eu fui ajudar ele. Eu não trabalhava na época, mas aí eu fui pegar coisa para vender. Eu vendia roupa, lingerie, joia, maquiagem. De porta em porta. Aí eu coloquei tudo dentro de um carro e fui bater de porta em porta para poder ajudar no financeiro da casa. para que ele ficasse mais tranquilo, pudesse estudar, tivesse mais foco, mais dedicação. E tudo feito com muito amor, com muito carinho e muita fé acima de tudo. E eu tinha certeza. E mesmo que o casamento não estivesse assim tão bem nessa época, vocês já eram parceiros, né? Sempre. Sempre. E me conta uma coisa. Eu fiquei sabendo, porque eu estou louca para ir na sua palestra, no seminário, porque todo mundo fala disso assim com tanta vontade, como que transforma. Mas eu estou sabendo que a mulherada enlouquece com polose. Grita, eu te amo, polose! E aí? Como é que fica você lá embaixo? Faz assim cara de paisagem? Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Isso também faz parte do processo? Faz parte, porque no começo para mim foi muito difícil lidar com isso. Hoje é muito mais fácil. Eu entendi que faz parte do nosso sucesso, está no nosso caminho. E está tudo bem. Eu sei quem é que dorme e acorda comigo todos os dias. Arrasou. Fundamental. Como você sabe quem é que dorme e acorda com você todos os dias? Eu queria que você me dissesse, porque o que eu estou ouvindo do polose para mim foram duas encarnações diferentes. Não é numa mesma vida que essas duas pessoas estiveram, mas é, né? Então eu queria que você me contasse como é que era esse polose, como é hoje essa mudança na sua visão. Antes ele era um marido grosso, um pai ausente. Eu falo que ele era um cavalo. Eu pinto o cabelo de loiro porque começou a aparecer uns branquinhos. De dor de cabeça mesmo. Não, hoje não. É outro homem. É carinhoso, fiel, dedicado, protetor, amigo. Tem um caráter... O caráter ele sempre teve, assim, um caráter incrível, um profissional maravilhoso. E eu falo sempre para ele que ninguém mais precisa acreditar nele, porque eu acredito. E eu estou do lado dele. E eu sei que é o fundamental para que tudo dê certo na nossa vida. Gente, que espetáculo. Polose. Bom, isso tudo que a gente está ouvindo é lindo. Você teve disciplina para isso. Você teve vontade. Porque primeiro tem que ter vontade, né? Tem que partir da pessoa. Sim. E uma coisa que eu ensino, eu ensino no programa também, que a gente vai ensinar e falar muito sobre isso, é a pessoa ser autorresponsável pelos próprios resultados. Infelizmente as pessoas estão colocando a culpa nos outros. Então o relacionamento está ruim e o culpado é o cônjuge. Não é ela, ela não para para olhar o que ela precisa melhorar para que o relacionamento mude. Aí sabe o que ela faz? A pessoa, o relacionamento acaba, se divorcia. Aí os mesmos problemas começam a se repetir no outro relacionamento, porque ela não tratou ela, ela não mudou ela, quem ela precisa ser. Profissionalmente é a mesma coisa. A pessoa não cresce profissionalmente e aí está reclamando do chefe, da empresa que não dá oportunidade. Mas e ela? O que ela precisa fazer para desenvolver? Então se desenvolver, a primeira coisa é olhar para mim, entender o que eu preciso mudar. e parar de colocar a culpa em todo mundo, culpar os pais, aí culpa o filho, culpa o professor. Está gorda por causa do brigadeiro, não é culpa da pessoa, é o brigadeiro que está errado. É, ou porque tem o rosto largo, ou é meu metabolismo é lento, entendeu? Então não é a pessoa comer, ou tem algum problema. Então se não tiver essa, assumir essa responsabilidade, não muda. Primeira coisa. Porque se o outro é responsável pela minha mudança, eu vou ficar esperando o outro mudar, então eu não vou mudar nunca. E depois disso, beleza, eu sou o responsável, eu olho e falo assim, o que eu estou fazendo de errado, que eu preciso parar de fazer, e o que eu preciso começar a fazer, que eu não vinha fazendo. E aí é onde entra... Então esse é o primeiro passo, é querer, né? É o querer. E aí eu entro a parte de, bom, eu preciso buscar os caminhos. Qual é o curso que eu vou fazer, qual é o vídeo que eu vou assistir, o livro que eu vou ler, porque existem as estratégias. O sucesso deixa pistas, é uma frase do Tony Robbins. Então, se tem alguém tendo sucesso, eu preciso seguir os passos que essa pessoa fez, porque eu consigo ter sucesso também. Palozzi, então, na verdade, viver é uma estratégia. É estratégico também. Você tem que ter estratégia para você ter dinheiro, para você se dar bem no relacionamento, para você... Tudo... A estratégia vale para tudo. Sim, porque o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, o princípio básico dele é buscar a sobrevivência. É isso que o nosso cérebro faz. Então, a gente come porque precisa sobreviver. A gente precisa de segurança, a gente precisa de sexo para procriação. Tudo na base instintiva, isso é bem inconsciente. Então, se a gente deixar o nosso cérebro comandar a nossa vida, ele simplesmente vai querer sobreviver. Então, se eu tenho proteção ali, eu estou dentro de uma casa, e a casa pode ser simples, eu consigo comer, mesmo que seja uma vida simples, o meu relacionamento está mais ou menos, mas eu estou sobrevivendo, ok, eu vou continuar assim. Agora, se eu não programar o meu cérebro e falar assim, não, eu quero ter uma vida plena, eu quero ter sucesso profissional, eu quero ser o melhor na minha área, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero ter saúde, eu quero ter um relacionamento maravilhoso. Se a pessoa não buscar os caminhos e acreditar, primeiro acreditar nisso, buscar as técnicas, a estratégia, o cérebro não vai fazer isso sozinho. Então, tem que partir da pessoa buscar os caminhos para fazer isso. Eu andei vendo uns vídeos mais antigos, assim, de polose, vi polose, magrinho, 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 agora está um mamão, né? Deus pode falar assim, está um mamão, bonitão, né? E você também, também vi fotos do antes e depois também, que essa barriga chapada me deu um pouco de depressão, mas na verdade faz parte desse processo. Mas isso vocês foram construindo juntos, né? Quer dizer, isso também faz parte dessa consciência do querer mudar. Você queria estar bonitão? Você também, bonitão, não é isso? A gente mudou os nossos valores, né? Quando a gente veio para esse mundo do desenvolvimento pessoal, a gente passou a ter valores de uma vida plena. E o que é uma vida plena? É ter sucesso em todas as áreas da vida, é estar bem consigo mesmo, é se amar também, primeiro de tudo, para você começar a se cuidar. Então, a gente falou assim, olha, vamos ter sucesso profissional, vamos melhorar com o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso conjugal, nos tornar pais melhores. E a saúde, a cuidada, a estética veio como consequência. Mas a gente focou na saúde. O que deixa a gente mais feliz, mais seguro? Quando a gente está bonita, a gente fica... Sim, a autoestima aumenta também. Não é? A autoestima aumenta. Então, hoje a gente treina juntos, todo dia. No começo, a academia era a média das pessoas, que faz um mês no máximo de academia e para. Paga seis meses, vou fazer seis meses. O plano anual é terrível. E para. Não, a gente já está um ano e oito meses nessa evolução, treina todos os dias. E muda, né? Tudo aquilo que você dá foco, expande na sua vida. Então, isso foi uma consequência da gente estar cuidando da nossa saúde. Agora, deixa eu falar uma coisa. Chega aqui, gente. Chega aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vi lá que eles disseram que fazem... Tem relação sexual, fazem sexo. Entenderam, né? Cinco vezes. E não estão satisfeitos. É ou não é? É isso mesmo? Isso também é segredo de sucesso? Sim, a gente acredita. Fala você, amor. Ela que falou que está insatisfeita com os cinco meses na semana. Está insatisfeito, mas já está melhorando esse processo. Sim. Ao vivo fica mais difícil falar, hein? Ao vivo fica mais difícil. O relacionamento, um relacionamento extraordinário, você constrói ele. Não é algo que se você ficar esperando vai acontecer. A paixão do início do relacionamento é algo biológico, é bioquímico. Você produz uma química para que haja mais sexo, para que haja procriação. Só que isso passa, porque é biológico. E depois fica um amor. Só que se você não fizer as mesmas coisas que você fazia na época do namoro, Ah, de beijar, por exemplo, beijar de língua. Hoje eu fiz uma pesquisa no meu seminário, pedi para os casais levantarem a mão de duas mil pessoas. Eu falei assim, quem é que... Eu falei, fica com a mão erguida quem é casado, né? Ou está se relacionando. Aí, tipo, 95% das pessoas estavam lá. Fica com a mão erguida. Eu falei, continua com a mão erguida quem dá pelo menos um beijo de língua todos os dias. 2% ficou com a mão erguida. Isso! 2%. É, tá vendo? É aí que a gente vai vendo como é que os relacionamentos não estão tão bons quanto a gente imagina. Bom, eu vou parar um pouquinho com essa conversa, porque eu quero mostrar um negócio pessoal de casa aqui. Os encontros com o Polozzi são muito procurados, isso que ele está falando aí. E diz que é fantástico. Milhares de pessoas buscam o Polozzi para mudar as suas vidas. Em qualquer setor aí, porque como eu já disse, ele... Como é que fala? A gente emprega o coaching, é isso? Como é que fala? O coaching, a inteligência emocional... Em diversas áreas. E o resultado de tudo isso é incrível, gente, sem brincadeira. Para você ter uma ideia, olha só esse encontro que rolou recentemente em Valinhos, no interior de São Paulo. Foram 2 mil pessoas. Dá uma olhada. Homens e mulheres em busca de um bem precioso. O autoconhecimento. A correria do dia a dia, muitas vezes, impede que as pessoas parem para se conhecer. Fazer esta busca pelo próprio eu, nem sempre é fácil. E esse foi o desafio de mais de 2 mil pessoas que se reuniram em Valinhos, no interior de São Paulo. Aqui, eles vivenciaram uma experiência inigualável. A gente mostra para ela o que é que está impedindo, faz ela conhecer, entender e como é que ela muda isso. E a gente usa técnicas de coaching, programação neurolinguística, conceitos que eu aprendi com os melhores do Brasil e do mundo, para fazer com que essa pessoa tenha mudança rápida. E ela sai transformada do evento. Durante os dois dias do evento, os participantes assistiram a palestras, fizeram exercícios, dinâmicas em grupo, as atividades fazem parte das técnicas usadas por polose. Um dos objetivos do trabalho do coach é mostrar os obstáculos que impedem as pessoas de crescer. As pessoas, elas chegam no treinamento porque tem alguma coisa que impede elas de terem resultado. Algumas não conseguem emagrecer ou não conseguem ganhar massa. Outras estão com relacionamento destruído, fase de divórcio ou na rotina, o relacionamento está frio. Outras não conseguem iniciar um relacionamento. Aí tem pessoas que não crescem profissionalmente, outras que estão com dificuldades financeiras ou não conseguem mais ganhar dinheiro. Elas estão paralisadas por algum motivo que elas não sabem qual é. E aqui o que a gente faz? A gente mostra, a gente mostra o que está por debaixo, o que está fazendo com que a pessoa não consiga crescer, ter resultados na vida. Para Polose, a falta de conhecimento sobre si mesmo, como medos e aspirações, é um dos principais problemas da atualidade. A gente traz, tira o que está bloqueando a pessoa, ensina e mostra para ela, traz a transformação para que ela tenha uma vida plena. Polose viaja o Brasil inteiro fazendo seminários como esse. Mais de 100 mil pessoas já assistiram as palestras, um número que deve aumentar ainda mais. Já que agora, Polose vai para a tela da TV. O programa Vida Plena vai ao ar pela Rede Mais, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde. A estreia é em setembro. Minha expectativa é que a gente venha transformar milhões de pessoas. Essa é a nossa missão nos próximos 10 anos, transformar e impactar 10 milhões de pessoas. Eu, a minha equipe, os meus palestrantes, pessoas que todos trabalham para que essa missão aconteça. E com a TV é uma forma de alcançar. Às vezes aquela pessoa que não tem acesso a isso, não nem sabia disso. Então, a Rede Mais, ela está inovando. A Rede Mais, a Record, inovando e trazendo algo que não existe na TV hoje. Que são essas técnicas e ferramentas para quem está ali na casa, sofrendo, querendo mudar de vida, querendo crescer, mas não tem ideia para onde ir. Além do programa diário na TV, o público do sul de Minas, Zona da Mata e do norte do estado, também vão poder participar de seminários como esse. O primeiro deve acontecer ainda esse ano. Em breve, a gente vai começar a divulgar as palestras presenciais na sua cidade ou na sua região. E lota muito rápido. Assim que a gente divulgar, já se inscreve para você não ficar de fora e poder ter essa oportunidade de transformar a sua vida também. Para quem participou do treinamento, a certeza é de sair daqui transformada. Para mim, está sendo fantástico. Essa experiência com o Polozzi, também, para mim, é extraordinária. Está sendo muito bom. Eu acho que o estilo de vida vai mudar, vai melhorar no relacionamento, vai melhorar com os filhos e melhorar principalmente na parte financeira. Eu estou bem satisfeito. Eu acho que atendeu bastante. É claro que, como o próprio Polozzi falou, nós temos um mosaico, né? Então, algumas coisas não que estão descartadas, só estão ali em stand-by. Pode ser que a gente não utilize agora, mas eu acho que 70% do que eu ouvi, do que eu senti, do que eu participei, eu acredito que eu vou colocar em prática já a partir de amanhã. Estou levando para a minha vida isso. É bastante gratificante você ouvir coisas gratificantes que vão te levar para o seu dia a dia. É bem profundo e eu espero sair daqui uma pessoa muito melhor, porque eu estava precisando de verdade. Você acaba acessando o seu verdadeiro eu, para que você possa saber quais ações você vai tomar. E acredito que são esse caminho que vai me levar ao sucesso. E sou grato a esse aprendizado. Ele ensina métodos que você pode pegar isso, tirar tudo isso de dentro para fora e começar uma nova vida. Uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade. E todo mundo é capaz disso. Todo mundo passando por isso vai ter ótimos resultados. Você sai daqui renovado? Renovado. Polozzi é a fundadora e master coach da empresa que leva o nome dele. Ele tem mais de cinco formações profissionais na área. Estudou com os melhores mestres em desenvolvimento humano do mundo. E decidiu ajudar os outros, depois de ter aprendido a superar muitas dificuldades. Muito bacana. Polozzi, quando você vê uma reportagem como essa, qual a sensação que você tem? É uma sensação de realização, de que eu encontrei a minha missão, o meu propósito de vida e que eu estou cumprindo com isso. E o maior retorno que eu tenho é poder ver esses depoimentos que as pessoas foram transformadas. Isso não tem preço. Andressa, e você, que faz parte da equipe do seu marido, né? Como é que você vê tudo isso? Também se sente realizada? Muito realizada, muito feliz e na certeza de que é daqui para melhor. Que delícia, gente! Bom, Andressa, eu queria agora agradecer a sua presença, porque nós vamos para o primeiro intervalo. A gente programou ao vivo, que delícia! E nós vamos para o primeiro intervalo. Muito obrigada. Você se importa de deixar seu marido aqui assim comigo? Não. Posso ficar com ele aqui? A vontade. Muito obrigada, querida. Então, obrigada pela sua participação. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Deine Juventus. Obrigada. Obrigada. Obrigada.